Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Artrite. E hoje eu vou falar aí sobre o desmame do corticoide. Eu sei que muitas de nós utilizamos o corticoide aí pro tratamento da artrite hematóide. Então, se você tem dúvida a respeito aí, já assiste o vídeo até o final, não pula, porque é importante a gente saber tudo detalhadinho, tá bom? E eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. O uso prolongado do corticoide pode obrigar a pessoa a ter cuidados específicos, tanto durante o tratamento, já que ele pode apresentar efeitos colaterais, quanto no momento de realizar o desmame desse medicamento. O corticoide é o nome dado a um grupo de hormônios produzidos pelas glândulas supra-renais do corpo humano. Porém, esses hormônios também podem ser produzidos sinteticamente, dando origem a um tipo de medicamento. Esse medicamento, eles são muito conhecidos no meio da oncologia, devido aos benefícios que pode trazer pro tratamento. Isso acontece por dois motivos. O primeiro dele é que o corticoide, ele possui uma ação anti-inflamatória, por isso ele pode atacar algumas células cancerosas que são estimuladas por processos inflamatórios. Dois, outro efeito do corticoide é o imunossupressor, ou seja, eles minimizam os mecanismos de defesa, servindo assim de tratamento para cânceres originais das células do sistema imunológico, por exemplo, que é no caso da leucemia, do linfoma e do milhono múltiplo também. Em relação aos efeitos colaterais do corticoide, por não ser aí uma terapia-alvo, o tratamento com corticoide acaba atingindo assim não só as células doentes, mas também as nossas células saudáveis. Então, dessa forma, é possível que os famosos efeitos colaterais acabem se desenvolvendo. Os mais conhecidos nesse caso são o cansaço, o aumento dos níveis de açúcar no sangue e a diminuição das defesas do corpo agindo assim, dando aquela agitação, insônia e principalmente o tão conhecido inchaço. É importante lembrar, gente, que esse inchaço acontece porque o corticoide ajuda a reter o líquido e o sódio. Entretanto, esse inchaço no uso prolongado do medicamento tem outros motivos. Ele pode aumentar a ansiedade e, consequentemente, o aumento da dieta. Isso pode levar a pessoa a ganhar peso, por isso a dificuldade de desinchar após o término também do tratamento aí utilizando o corticoide. Além desse cuidado, quem faz o uso dele por um longo tempo precisa ter algumas cautelas no término do tratamento. Mas como fazer, então, o desmame do corticoide? Bom, gente, em certos casos não se deve interromper o uso de modo assim bruto, de repente. Se o corticoide for consumido em dose alta por mais de 5 dias, precisa retirá-lo aos poucos, porque assim evita o corpo a sentir falta do cortisona. Entretanto, o medicamento pode demorar até 30 dias para sair totalmente do corpo após a última dose, sendo que quanto mais longo for o tratamento, mais vai demorar para que esses efeitos colaterais acabem desaparecendo. Ou seja, a pessoa cujo tratamento demorou um ano pode apresentar efeitos colaterais por mais tempo do que quem fez o tratamento durante 6 meses. Tomar diurético pode ajudar, porém, isso nunca deve ser feito sem a supervisão e a recomendação do médico. Tanto durante o tratamento, quanto depois, recomenda-se uma dieta hipocalórica e hipossódica, que é diminuir massa, fritura, doces, o álcool e também o sal. Além de realizar aí um controle da glicemia e também do potássio. Após finalizar o tratamento, a pessoa é importante fazer um exercício aeróbico 4 vezes por semana durante pelo menos 45 minutos. Quanto à questão da queda da defesa do corpo, o tempo para que ele retorne ao normal vai variar de pessoa para pessoa. A pessoa deve checar por meio de exame de sangue mais aprofundados como que está a sua imunidade. Isso é muito importante. Sempre, sempre, por orientação aí do seu médico. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Ajuda muito aqui no meu trabalho, na divulgação do meu trabalho, tá? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, está gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal também. Compartilhe e comente. Tire a sua dúvida. Deixe informações. É muito importante porque tem muitas pessoas também que acabam lendo os comentários e acabam tirando as suas dúvidas. E como todo final do vídeo, eu sempre leio os comentários, tá, gente? Eu deixo o coraçãozinho nas perguntas de vocês. Mas porque tem dificuldade para digitar, então eu estou procurando agora todo final do vídeo. Leio o seu comentário, a sua dúvida, a sua dica, tá bom? E nem que seja um oi, manda um oi aí para mim que eu mando um beijo para você, tá? Olha, no vídeo, deformidades por causa da artrite, um beijo para minha querida Ziza. Ziza, um beijo para você. Que ela perguntou assim, gente, deixa eu ler aqui, ela falou, boa noite, Renata, boa noite. Ela falou, verdade que quem tem artrite hematóide corre o risco de ter outra doença autoimune. Nossa, eu fiquei com medo. Tem uma moça que conversou com ela no grupo do WhatsApp lá no privado. Então, sim, a gente corre o risco sim de ter outra doença autoimune, tá, Ziza? Mas não fica encanada não, todo mundo, tá? A gente tem mais probabilidade, tá bom? Um beijo para você, Ziza. Obrigada por perguntar, tá? Fica com Deus. Vamos ver. Outro. No vídeo, se trata de Tofacitinib, o Mythical Force falou, descobri a artrite há dois anos e atualmente estou tomando esse medicamento. Melhorei bem, num geral, mas ele me dá umas enxaquecas muito fortes. Parece que a cabeça vai explodir de tanta pressão, mas depois melhora. É um ótimo tratamento. Tem muito medicamento que dá realmente dor de cabeça, dá desconforto. Eu, no meu caso, eu tomo o Leflunomida e ele me dá, no começo, ele me dá um pequeno desconforto. Já falei isso para o meu médico, ele falou que é super normal. Receitou o medicamento para dor de cabeça, tá? O Misticão. Mas, no começo, é assim mesmo. Mas, depois que o seu organismo vai se adaptando ao medicamento, esses efeitos colaterais acabam. Um grande abraço para você aí. Mystical Force. Vamos ler mais um aqui. Para me terminar, tá bom, gente? Prometo que vou lendo mais aí. Mais comentários aí. No vídeo Direitos do Portador de Artrite Rematoide, a Sueli Yoschi falou, ó, se depender dos médicos peritos do INSS, nunca você consegue. Eu já batalho com essa dor, já fiz perícia judicial e nada adiantou. Só paguei os gastos com advogado e até hoje nunca recebi. E, quando procuro, não tenho direito ou não me dão o direito. A Sueli Yoschi comentou aqui no vídeo. Direitos do Portador de Artrite Rematoide, infelizmente. Mas, não desiste não, Sueli. Não desiste, não. A gente fica desanimada mesmo, mas não desiste, meu amor. Não desiste. Para Deus, nada é impossível. Um beijo para você ficar com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Por você estar sempre aqui, deixando o like, comentando, compartilhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.